Seja bem-vindo à aula número 8, em que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 12 e 13 do caderno do aluno, volume 3, do terceiro ano de ensino médio. No seu caderno, essa é a página de número 11, certo? Então você vai localizar essa atividade 12 e 13 na página 11. Bem, então o que é que ele diz? O gráfico a seguir exibe a curva de potencial biótico H de T para uma população de micro-organismos ao longo do tempo T. Então aqui a gente tem um gráfico e ele diz o seguinte, considerando a representação gráfica acima e as constantes reais A e B, a função que pode descrever esse potencial é... Então ele te dá algumas alternativas, então a letra A, a letra B e aqui a gente tem a letra C e a letra D, certo? Bem, do ponto de vista de organização, esse caderno é igual aos anteriores, em que a organização dele é muito ruim, porque a gente precisa... A alternativa está aqui e depois vem e tem que subir para cá, é uma bagunça terrível. E essa atividade eu não passei como lição de casa, porque como eu havia falado, eu precisava falar algo antes. Você vai ver daqui a pouco o que eu tenho para falar, porque essa questão também não está totalmente correta. Ela tem falha de edição e a resposta não é apresentada aqui, então a gente vai ter que fazer um bem bolado aqui, certo? E colocar outra alternativa. Primeiro vamos entender o que está acontecendo, né? Porque essa questão não apresenta a resposta que a gente espera, a resposta correta. Então vem aqui comigo e vamos entender isso. Bem, a primeira coisa, a primeira função que a gente apresenta aqui é h de t igual a t mais b. Bem, a gente percebe que esse t aqui, ó, esse t é esse mesmo t que está aqui. Isso é o nosso valor de entrada, certo? Então se a gente pudesse associar com as funções que a gente já estudou no passado, esse t é como se fosse o nosso x, certo? E a estrutura que a gente pode associar, que você já deve ter visto bastante tempo e muitas e muitas vezes, era assim, era ax mais b. Só que em vez de ter o x aqui, tem um t. Isso nos remete ao quê? A uma função de primeiro grau. Por que função de primeiro grau? Porque o número que está em cima da variável x, nesse caso é 1, da mesma forma, o número que está em cima dessa variável t também é 1. Então isso aqui é uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau, ela não gera esse tipo de curva, certo? Essa curva que está aqui não é gerada pela função de primeiro grau. A gente já viu que a função de primeiro grau, ou ela vai gerar uma curva, que o nome recebe, que o nome é dado de reta, então ou vai ser assim, ou vai ser assim, certo? Então o que acontece? Essa alternativa, ela não pode ser correta. Ela não é uma alternativa, uma resposta possível. Então a gente já pode excluir ela aqui. A letra B. A letra B diz o seguinte, ó. AT ao quadrado mais BT. Bem, isso daqui, se a gente estivesse associando lá com o nosso x, isso seria AX ao quadrado mais BX. Por que eu estou usando o x? Porque você viu muitas e muitas vezes sendo utilizado o x. É a mesma coisa, só que em vez de estar usando o x, está usando o t. Então esse tipo de função é uma função de segundo grau. E a função de segundo grau, ela vai gerar uma parábola, que vai ser com a concavidade para baixo ou com a concavidade para cima. Então esse tipo de função, ela vai gerar isso. Só que tem um detalhe, ó. Se a gente pudesse fazer um gráfico aqui, mais ou menos, dessa função, ele seria isso, ó. Vamos imaginar que x estivesse valendo zero. Então se x vale zero aqui, tudo isso daqui, ó, vai ser igual a zero. Então o que vai acontecer? Assumindo, ou ela vai ser assim, certo? Ou ela vai ser assim. Tudo vai depender desse A. Se o A for positivo, ela vai ser assim. Se o A for negativo, ela vai ser assim. Então, essa também é uma alternativa que não é correta. Por quê? Porque o nosso gráfico aqui, ó, ele apresenta um deslocamento vertical. Então significa que teve um deslocamento, que ela vai tocar no y em algum lugar. E aqui não vai tocar em canto nenhum. Então vamos lá. Vamos continuar analisando as nossas alternativas. Então aqui eu tenho, ó, AB ao quadrado, alternativa C. Bem, essa também é a alternativa, ela não está correta. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que A e B são constantes reais, ó. A e B são constantes reais. E aqui a nossa variável é T. Então o que acontece? Aqui não está correto. Eu acredito, então, que isso aqui, se ele fez desse jeito, a questão não apresenta a alternativa correta. Por aí, vamos, se a gente continuar na letra C, vamos analisar D. A gente vai voltar aqui. Vamos analisar D. A D, ela apresenta a mesma estrutura da letra A. Eu tenho um A mais T, em que esse T aqui, ó, está elevado a 1. Então é o quê? Uma reta. Então a curva gerada por essa função seria uma reta e isso daqui não está correto. Certo? Sobrou a C para a gente analisar. Qual é o mistério da C? O mistério da C é o seguinte. Se ele for realmente assim, se ele apresentou a questão desse jeito, essa alternativa nessa questão desse jeito, então, essa questão não tem alternativa correta. Certo? A gente teria, então, essa questão não estaria com a alternativa correta. Entretanto, se ele errou aqui, em vez de ser um 2 aqui, ó, aqui, em vez de ser um 2 é um T, aí o negócio fica melhor, fica interessante. Por quê? Porque aí, nesse caso, a gente teria o seguinte, a gente teria um A vezes um B elevado a um T, que quando esse T aqui for zero, ó, então vamos imaginar o seguinte, é A vezes... Quando esse T for zero, o que vai acontecer? Isso vai ser igual a 1. Então, A vezes 1 vai dar o próprio A. Então, nesse caso, ele teria o quê? Para o T igual a zero, ele teria um deslocamento vertical, certo? Então, ele teria esse deslocamento vertical aqui, com algumas unidades para cima, que nesse caso aqui seria de 100 unidades. Então, qual seria o valor do B e do A? Eu não sei, não faço ideia. O que a gente está vendo é se é o gráfico. Qual das alternativas podem ter gerado esse gráfico? Então, diante disso, a alternativa que apresentaria a estrutura desse gráfico seria a alternativa C, se ela estiver nessa estrutura, AB elevado a T. Caso contrário, a gente teria que criar uma alternativa aí, lá, dizendo que seria A vezes B elevado a T, certo? Porque esse quadrado aqui, acredito que está errado e que deve ser um T. Então, seria a alternativa C nessa estrutura aqui, de A vezes B elevado a T. Então, na hora de você escrever a alternativa, a resposta no seu caderno, seja aqui no caderno do aluno ou no seu caderno de matemática, você vai colocar essa observação, que é a alternativa C, se ele estiver nessa estrutura, A vezes B elevado a T. E a gente acredita que isso aqui deve ser um erro de edição, certo? Como sempre, né? O caderno sempre apresenta esses erros de edição. E se a gente não estiver ligado, a gente acaba não conseguindo resolver a questão. Por quê? Porque a gente tem que... a questão apresenta erros e aí a gente tem que pressupor algumas coisas, certo? E aqui em matemática, ou é ou não é. E aqui nesse caso, a gente imagina que pode ser, entendeu a ideia? A gente saiu do é ou não é, para um pode ser, certo? E em matemática não tem isso. Ou é zero ou é um. Ou é ou não é. Certo? Então, vamos para a atividade 13. Foi por esse motivo que eu não passei essa atividade 12 como lição de casa. Por quê? Porque precisaria disso daí, certo? Eu falei isso na aula anterior, que eu não iria passar essa atividade, porque eu tinha uma coisa para mostrar. Bem, a atividade 3, ele diz o seguinte. A massa m de uma substância radioativa diminui com o tempo. Ou seja, é uma função do tempo de decomposição t. E aí ele diz m igual a f de t. Para certa substância, tem-se que m é igual a m₀ vezes 10 elevado a menos t. Onde m₀ é a massa inicial igual a 4.000 gramas, certo? E t, o tempo de decomposição em horas. Determine quantos gramas estarão presentes após 5 horas. Bem, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. É montar essa fórmula aqui, montar essa função. Ele diz o seguinte. Ele está dizendo que m é igual a f de t. Então, isso é o nome da função. Eu posso tanto usar f de t como m aqui para o nome da função. Ele também diz que esse m₀, que é a massa inicial, é de 400 gramas, certo? Então, esse m₀ aqui é igual a 400 gramas, não. 4.000 gramas. 4.000 gramas, certo? A massa, então, acredito, a função não está falando nada se é de outra unidade de medida. Então, acredito que a unidade de medida da função é em gramas mesmo. Então, quando você joga um tempo em horas, o resultado vai ser em gramas mesmo. Então, o que acontece? Vamos montar, então, a nossa conta. Vai ficar assim. Então, m vai ser igual a 4.000 gramas vezes 10 elevado a menos t. Então, a gente agora consegue resolver. Entretanto, a gente não tem espaço suficiente aqui. Então, eu vou fazer isso no meu caderno de rascunho, certo? Estão vendo aqui? Vem aqui comigo e vamos fazer isso aqui, então. Então, lá a gente botou que m é igual a 4.000 vezes 10 elevado a menos t. E ele está dizendo que t é igual a 5 horas. Então, vamos lá. 5 horas. Então, nesse caso, vai ficar como? Vai ficar m igual a 4.000 vezes 10 elevado a menos 5. A gente já viu no passado que toda vez que eu tenho um expoente negativo, isso representa o quê? O inverso da fração. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a menos 3, isso é, quando eu não tenho nada embaixo, é 1. Esse 1 vem para cima, o 2 vem para baixo e o 3, que é negativo, torna-se positivo. Então, essa ideia a gente vai fazer aqui agora. Vai ficar 4.000 vezes... Então, quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1. O 1 vem para cima, o 10 vem para baixo e o expoente, que é negativo, ele fica positivo. Então, o que significa? 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 2 é igual a 100. 10 elevado a 3 é o quê? É 10 vezes 10, que é o quê? 1.000. Então, perceba que eu não preciso fazer 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes. Perceba que, de importância de 10, o expoente é a quantidade de zeros. Então, aqui, esse m aqui vai ser igual a 4.000 vezes 1, sobre o quê? Sobre 1 seguido de 5 zeros. Por que 5 zeros? Porque 10 elevado a 5. A gente acabou de mostrar que toda vez que eu tiver em potência de 10, o expoente é a quantidade de zeros. Então, é 1 seguido da quantidade de zeros, que é o expoente. Então, nesse caso, é 5. Perceba que eu tenho 3 zeros em cima, que dá para cortar com 3 zeros embaixo. O que é que sobrou, então? Ficou assim, ó. m igual a 4.000. 4.000 não. Eu cortei esses zeros aqui, certo? Deixa eu até fazer assim para dizer que esses zeros foram cortados. Então, é igual a 4 vezes 1, sobre 100. E aí, eu multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, m vai ser igual a 4, sobre 100. E quando, se a gente vai dividir, então, 4 por 100, perceba o seguinte, ó. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho 1 dividido por 10. Isso é igual a 0,1. Se eu tiver 1 dividido por 100, isso vai ser igual a 0,01. Se eu tiver 1 dividido por 1.000, isso vai ser igual a 0,001. Perceba, ó. O que é que está acontecendo? Eu coloco a quantidade de zeros, certo? E depois eu coloco a vírgula, ó. Então, 1 por 10 aqui é 0. Só tem um 0. Então, eu coloco 0, coloco 1 e coloco a vírgula. Mesma coisa aqui, ó. Coloco zeros, coloco 1 no final e depois eu coloco a vírgula. Mas perceba, essa ideia aqui é porque eu tenho apenas o número de unidade, certo? Se fosse de dezena aí, a vírgula não correria assim, certo? Então, nesse caso de unidade, essa lógica funciona. Essa lógica funciona. Mas, se eu fosse, por exemplo, para as dezenas, aí já seria diferente. Aí aqui, ó. Por exemplo, 12 dividido por 10. Isso já seria 1,2. Certo? Porque a casa, você poderia até usar essa lógica aqui, mas de uma forma diferente. Por exemplo, o que a gente iria fazer? A gente iria colocar o 0, o 12. E aí, a gente iria correr uma... O 0 aqui é a quantidade de casas que a vírgula percorre. Então, a vírgula começa aqui. Então, ela vai percorrer para cá. Então, isso é igual a 1,2. Por exemplo, se fosse 12 por 100, a gente poderia utilizar a mesma lógica aqui. Ó, poderia utilizar a mesma lógica. Só que aí, o que acontece? A vírgula começa aqui. Então, ela vai correr para cá. Depois, corre para cá. Então, ela correu o quê? Isso é igual a 0,12. Certo? Percebeu a diferença? Bem, então, esse M aqui vai ser igual a 0,04 o quê? De gramas. Então, é 4 dividido por 100. É isso. Se você não consegue entender a lógica, poste nos comentários sua dúvida, certo? Ou você pode fazer a divisão direto na mão grande, né? Fazer lá pelo método da chave. Então, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Na aula seguinte, eu vou fazer a explicação e resolução dessa atividade 14 e 15. Mas, eu quero deixar o seguinte. Como ele fala em esboçar o gráfico da atividade anterior, que é essa atividade aqui, a atividade 13, Então, eu vou deixar a atividade 14, como lição de casa. Para que você possa fazer esse gráfico aí, certo? Então, você esboça o gráfico dessa função aqui, certo? Que a gente acabou de resolver, a atividade 13. Você esboça esse gráfico aí. E se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui e foi. Fico por aqui e foi.